Olá, eu sou o Filipe e a natação é a minha paixão. Se és do Porto e queres aprender a nadar, marca uma aula comigo. Começa o ano e me estirei em ti. Boa sorte. Olá, sou a Garnet, sou a arquitetura de Zumba. Zumba é a minha paixão. Se gostas de divertir e de cuidar da tua saúde, as minhas aulas são para ti. Espero por ti as minhas aulas para formar parte da minha Zumba família. Olá pessoal, o meu nome é Daniela de Gora e do exercício físico é meu vício. Sou fedora em atletismo e acredito que quase sempre é um necessário para aceitar tudo mais. Por isso, estou à espera de quem é para começar a treinar. Vem treinar comigo. Olá, o meu nome é Catarina Salgueirinho e sou PT. Achas a tua hora de treino muito aborrecida, sentes-te perdido e precisas de orientação? Então deixa-me ajudar com a seres a pessoa mais saudável de ti própria. Olá, bom dia. O meu nome é Diogo Pereira. Sou apaixonado por desportes e se gostas de desafios, tens de me contactar e te fazer um treino comigo. Obrigado. Skill Bike Day. O meu nome é Ricardo Pargué e sou atleta profissional do DTT Cross-Country Almeida. Tens dificuldades técnicas e queres me virar tecnicamente? Entra à morte e vem treinar comigo. Olá, meu nome é Miguel Moreira. Eu poso uma cadeira de engenheiro para otimizar processos. Decidi dedicar-me à otimização de pessoas. Tenho uma série de skills que podem ajudar a ser a melhor versão de ti própria. Queres saber mais? Contacta-me. Queres para de ti? Até já. Olá, o meu nome é Daniela Pereira. Tenho 22 anos e o meu sonho é poder ajudar pessoas. Por isso venho a treinar comigo. Obrigada. Boas, o meu nome é João Carvalho. Tenho 20 anos e vivo em DTT. Estou teatro com a superção previa que é aquilo que eu quero seguir no futuro. Deixo-vos agora aqui com uma frase que reflete muito a pessoa que sou. O único lugar no que faço venha antes de trabalho é adicionar. Olá, sou a Telma. Tenho 25 anos. Gosto de histórias, gosto de exercício e quero ajudar-te a mudar a tua história com o exercício. Olá, sou o Hugo. Tenho 23 anos. Sou licenciada em Terapia Ocupacional e estou a tirar o curso de personal training para te ajudar a ti a alcançar os teus objectivos. Já sabe, move your body in a smart way. Mova, mas muda devagar. A velocidade é menos importante que a direção. O meu nome é Mariana Queiroz. Tenho 25 anos e posso-te ajudar a mudar. Olá, sou a Diana. Tenho 18 anos. Sou capoeirista e pratico inácio. O professor quer ser Tietchan. Faz a ação espontú. A Tietchan, vou recuperar-se. Eu sou o primeiro bebê do meu canal. Olá, o meu nome é Manuela. Sou uma estrutura de Zumba e vou partilhar com vós qual o que me faz feliz. Dançar. Se queres tirar partido de ser feliz, junta-te a mim. Vem fazer Zumba. Quando se me dá uma olhada ao espelho e não nos dança o que eu vou fazer. Se te identificas com isto, este vídeo é para ti. Se queres mudar, eu posso ajudar. O teu objetivo é o meu compromisso. Fábio Oliver, profissional trainer. Olá, sou a Carta. Tenho 20 anos e adoro desafios. Se também gostas de desafios, desafia-te e junta-te a mim. Obrigada. Daniel Cruz, 24 anos. Personal trainer há cerca de 5 anos, tanto em Portugal como na Alemanha. Focado e determinado. H é uma das minhas palavras como personal trainer. Desistir não é opressão. Nem para mim, nem para os meus atletas. Olá. Olá, meu nome é Ricardo Plinha. Tenho 18 anos. Moro na Alemanha. Sou atleta profissional de kickboxing. Sou campeão regional e campeonacional. Se queres dar uma olhada à tua vida, vá-te na comida. Sou o Rui, tenho 21 anos. Sou um jogador de bom. Adoro musculação. Vem treinar comigo e mudar a tua vida. Ruben Pestano, 20 anos. Sou técnico especialista de exercício físico. Estou aqui para te ajudar, para superarmos os teus objetivos. Ricardo Mastrade, 24 anos. Desde sempre gostei de esporte e, nesse sentido, já pratiquei futebol, futsal e campeonato. Atualmente, frequento o ginásio e pratico musculação. Prática essa que me levou ao curso de personal trainer. Otimista e dedicado. Defino-me como orgulhoso, mas nunca satisfeito. Olá, meu nome é Tainá. Tenho 25 anos. Sou brasileira. Sou muito ligada à minha família e amigos. Desde sempre gostei de esporte, pratiquei vôlei e andebol. Procuro autoconhecimento e quero conhecer o mundo e aprender com os grandes culturas. Olá, já os doar, 25 anos. Mas, se pretendes mudar o teu estilo de vida, junto a-te a mim, saia da tua zona de conforto e vim tentar algo novo. Até breve. Bom, as trevas. SkillBikeDay. Meu nome é Ricardo Marguer e sou atleta profissional do BTT CrossCount Reoling. Se tens dificuldades técnicas e entre... SkillBikeDay. Meu nome é Ricardo Marguer e sou atleta do BTT... Eu sou atleta do BTT CrossCount Reoling. Se tens dificuldades técnicas e treinas para ganhar tempo a subir e perdes esse mesmo tempo a subir... Olá, meu nome é Catarina Salguer e sou atleta do BTT. Achas a tua hora de treino muito aborrecida? Sentes-te perdido ou precisas de orientação? Eu consigo ajudar-te. Deixa-me fazer com você. Olá, bom dia. Meu nome é Diego Pereira. Sou apaixonado pelo desporto e se gostas de desafios, tens como... Hoje, o meu nome é João Carvalho. Tenho 20 anos e vim na Rio Tito. Estou atleta ao curso que peço ao treino que é aquilo que eu quero seguir no futuro. Vou-vos deixar agora uma frase que reflete muito a pessoa que sou. O único lugar de processo em atos de trabalho é a nacionar. Quantos de nós olhamos ao espelho e não gostamos daquilo que tem-te? Se tu te identificas com isto, este vídeo é para ti. Se o teu objetivo é emagrecer, não era nada disto e o que eu fiz. Quantos de nós olhamos ao espelho e não gostamos daquilo que temos? Se estás a ver este vídeo, fica atento porque isto é para ti. Se o teu objetivo é agora, se és moleque. Muda, mas me vou devagar. A mais importante capacidade. O meu nome é Mariana Queiroz e posso te ajudar muito. Olá, sou a Tátia. Tenho 20 anos e estou na filmação de trabalho ao fitness, técnicos, 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 especialistas em princípios. Daniel Cruz, 24 anos, parceiro de treino, há cerca de 5 anos, tanto em Portugal como na Alemanha. Focado, determinado e objetivo. Dedicação, ligar, serão no mesmo momento, este mesmo. Fulano Pestano, 20 anos, técnico de especialista de exercício físico. Contigo? Não, vou lá, tímido, contigo. Fulano Pestano, 24 anos. Desde o tempo que gostei de esporte e nesse sentido já pratiquei caboeira, futebol e futebol. Atualmente, futebol do ginásio e pratico musculação. Nesse sentido, esse é o futebol.